Música 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 Amém. 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 Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai Gira, gira 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 Vai chutando, vai chutando Pega as costas Pega as costas Pega as costas Pega as costas Gira 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 Puxa Pega 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 A i Vai ataca Vai ataca também Vamo, vamo, vamo Não dá foto não Vai direita Vai direita Passaram Passaram Vamo, vai direita Passaram Hum Grazie Vamos dar um resultado potencial no combate E o vencedor de legislação Luka E o vencedor de legislação E o vencedor de legislação